Jesus Cristo Lá em Naninho a viúva existia Ela só tinha um filho pra trabalhar Um certo dia o seu filhinho morreu Sua mãezinha ficou triste a chorar A multidão seu filhinho carregava Sua mãezinha reclamava sem parar Meu Deus do céu tenha compaixão de mim Que eu vou fazer em casa sem meu filho Jesus Cristo encontrou com a multidão Mandou parar a multidão e parou E Jesus Cristo com íntima compaixão Chamou o morto e o morto levantou